Oi pessoal, eu sou a Vitória, eu sou analista comercial do setor de serviços oceanográficos aqui dentro do Mais, e como falamos anteriormente sobre os fenômenos climáticos El Ninho e La Ninho, hoje vamos relacionar esses fenômenos com o nosso sistema de informações meteorocenográficas em tempo real e o Deep Blue, que são as previsões a partir do sismo. Durante os eventos de El Ninho e La Ninho, as condições climáticas mudam drasticamente e o nosso sismo pode ajudar a monitorar em tempo real essas mudanças. O sismo fornece dados precisos sobre a altura de onda, temperatura das águas e correntes oceânicas, além de muitos outros parâmetros. Então, por exemplo, durante o evento de El Ninho, há o aquecimento de parte das águas do Oceano Pacífico que pode ser detectado pelo sismo e, a partir desse, fornecer informações de presença e intensidade desse fenômeno. Os dados do sismo de Deep Blue podem ser utilizados para prever eventos extremos. Com tempestades intensas, as informações sobre correntes, temperaturas anômanas e outros parâmetros podem ajudar na preparação e resposta a esses eventos climáticos adversos. Os dados coletados pelo sismo também são importantíssimos para a pesquisa científica. Eles podem ser usados para estudar a interação entre o oceano e a atmosfera e, além disso, contribuem para a compreensão de mecanismos adjacentes do El Ninho e La Ninho. Os pesquisadores podem utilizar esses dados para melhorar os seus núcleos climáticos e prever melhor a intensidade e ocorrência desses fenômenos. O sismo também é útil para a gestão de áreas costeiras e atividades marinhas. Durante esses eventos, as condições do mar podem se tornar mais perigosas para navegação, práticas de esporte e operações offshore. O monitoramento em tempo real permite, então, uma gestão mais eficaz dessas atividades de uma forma que reduz os seus riscos e melhore a segurança. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!